Bom dia a todas e a todos. A minha intenção era só de cumprimentar o nosso secretário-geral e trazer um abraço fortíssimo em nome do meu Estado de Sergipe. Meu caro secretário, eu estou absolutamente convencido que a partir dessa convenção, nós vamos viver novos dias dentro do PSDB. Nós temos um projeto, é ganhar as eleições para presidente da República e vamos ganhar as eleições para presidente da República com o Aécio Neves. De Sergipe, ele não tem a dúvida. Aracaju foi a única capital do Nordeste que o PSDB ganhou as eleições em 2010 e 2006. Vamos ganhar as eleições para presidente da República em Aracaju em 2014 e vamos ganhar as eleições para presidente da República em Sergipe em 2014. Dito isso, meu caro secretário, um forte abraço de todos que fazem o PSDB de Sergipe e um abraço muito especial daquele que, apesar de não ser o nosso partido, nós temos uma ligação muito profunda, que é o prefeito João Alves, prefeito de Aracaju. E a certeza, meu caro secretário, que estaremos juntos nesse projeto para o bem do Brasil e para o bem de Sergipe. Muito obrigado.